Deputado utiliza avião de doleiro. Mensaleiros que deveriam estar presos circulam livremente por Brasília. Vamos ver rapidamente o que acontece no nosso mundo da política. O vice-presidente da Câmara, deputado André Vargas, do PT, pegou emprestado o jatinho do doleiro Alberto Youssef para uma viagem de Brasília a João Pessoa, na Paraíba. Vargas alegou que os voos estavam muito caros e que conhece Youssef há mais de 20 anos. O doleiro é peça-chave na Operação Lava Jato, da Polícia Federal, que apura a lavagem de dinheiro no valor de mais de 10 bilhões de reais. Os ex-deputados Valdemar da Costa Neto, Jacinto Lamas e Bispo Rodrigues, condenados no processo do mensalão e que deveriam estar presos, foram vistos circulando por Brasília, fazendo contatos políticos e até almoçando em restaurantes. A Justiça da Suíça decidiu enviar ao Brasil os documentos que comprovam a existência de uma conta bancária no país atribuída a Robson Marinho, conselheiro do Tribunal de Contas de São Paulo. Ele é acusado de receber suborno da companhia francesa Alston para aprovar contratos de serviços com o governo de São Paulo. Robson nega que tenha conta na Suíça. Olha, o presidente da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, Mário Bandeira, decidiu abrir espontaneamente o sigilo bancário e fiscal dele e da mulher. O executivo enviou uma carta à Procuradoria-Geral de Justiça colocando os dados à disposição. Bandeira teve o nome citado em uma nota técnica do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, um órgão do governo federal, na investigação sobre o cartel dos trens que envolve diversas empresas multinacionais, entre as quais a Siemens e a Alston.